Mostrarei que ao olhar pra cruz Eu entendo o amor derramado ali por mim Sacrificio de sangue como pecador Não sou merecedor, tua graça me alcançou Glória a Deus, sua graça de Cristo te abençoe Na hora da cruz eu entendo o amor derramado ali por mim Sacrificio de sangue como pecador Não sou merecedor E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim Sacrificio de sangue como pecador Não sou merecedor Não sou merecedor, tua graça me alcançou Amém 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 Não foi igual que a cruz aconteceu Mas foi em Deus que meu Cristo padeceu O seu imenso amor Por isso que entreguei meu coração Não foi igual que a cruz aconteceu Mas foi em Deus que meu Cristo padeceu O seu imenso amor Eu me fui na salvação Por isso que entreguei meu coração Por isso que entreguei meu coração Amém Cristo sentiu tanto amor pelo amor Que ele mesmo se ofereceu para salvá-lo Traçou cada detalhe de um plano de redenção Afim de que todos pudessem ser salvos Veio como um bebê Sem riquezas Sem honrarias Trocou o trono do céu pela unjetoura da terra Ele nasceu por amor a você O dia 12 de novembro do ano de 2007 Eu estava no casamento Eu estava no casamento A Carla estava grávida Uma festa normal Como todas as demais Estávamos ansiosos Esperando o nascimento da minha filha Nossa primeira filha Imagina Pai de primeira viagem Mãe de primeira viagem Todo mundo com medo Qualquer mexidinha Aquele susto Aquela surpresa Mas interessante Foi quando chegamos em casa Passamos praticamente a noite em claro A Carla não conseguia dormir E automaticamente Você que é casado Você sabe muito bem Que na cama Começa a balançar do lado do outro Te incomoda também E eu também não Desculpa aquela noite Acordei no dia 13 de novembro E vou arrumar o ano aqui em 2006 Se não apontar Você que é pai Marido Você sabe o que eu falo Sai para trabalhar Na época eu estava para trabalhar No corpo de bombeiros Fui atender ocorrências Minha vida Era uma loucura E a Carla me disse Olha eu vou para o hospital Para fazer o exame Está próximo Estou com oito meses Oito meses e uma semana E eu quero ver como que está bebendo Senti muito mal essa noite Oito Oito Dez Meio dia Três da tarde Quatro da tarde Seis da tarde Toco meu telefone Eu estava em baixo de um carro O motoqueiro havia sido atropelado por um ônibus Eu estava em baixo de um ônibus Resgatando o motoqueiro E meu telefone estava estocado E vibrava E vibrava E vibrava E vibrava Eu consegui Sair bem aqui Pelo lado do ônibus Peguei o meu celular E olhei Trinta e sete ligações da Carla O homem já começa a imaginar O que ele fez de errado no dia anterior Ele já começa a imaginar Pera aí Deixa eu ver o que eu fiz O que eu falei O que eu olhei Ele já começa a puxar o histórico Mais ou menos Não é? Com um pouco de medo Eu confesso a vocês Eu resolvi ligar pra minha esposa E eu liguei A gente se afasta um pouco dos amigos assim, né? Pra falar com a esposa Que a gente nunca sabe O volume do celular Quem vai estar do lado Você que é homem Você sabe o que eu estou dizendo? E quando você sabe Ele está com medo Ele está devendo Você fala até lanço, né? Oi amor Caio Corre pra cá A Ana Luísa vai nascer Nessa altura do campeonato Ela já estava no hospital Eu todo cheio de coisa Eu não sabia se eu corria Se eu voltava pro trabalho Trocava de roupa O que eu fazia Minha sogra estava acompanhando a Carla No exame de rotina E de repente ela chega Lá no hospital A médica olha e falou Olha, essa menina vai nascer hoje Já pode preparar tudo Que ela vai nascer Eu cheguei com a viatura Do corpo de bombeiros Parei em frente do hospital Tudo fardado Entrei no hospital Onde está minha filha? Onde está minha filha? Onde está minha filha? Eu quero assistir o parto Não faz nada Eu quero assistir o parto Entrei rapidamente Minha sogra toda Querendo ver Daqui a pouco Minha sogra olha pra minha cara A hora que ela me vê Ela tomba no chão E está desmaiada Como era sogra mesmo Eu virei as costas saindo Eu fui ver onde estava Minha esposa com a minha filha Não é mesmo? Não, eu parei Eu tentei socorrer Ainda falei com ela Mas eu fui até lá E falei pra doutora Doutora! Não, é um médico Doutor! Põe a roupa já rapaz E vai lá ver sua filha Eu entrei naquele centro cirúrgico Tudo era verde Tudo era esperança naquele lugar E quando eu tive o prazer O privilégio A alegria De poder pegar em meus braços A minha filha Quentinha Tudo branco E o maior mentiroso É aquele que fala Que um bebê recém-nascido É lindo É uma mentira descampada Mas Deus perdoa E você vai ver Esses dias que Deus perdoa mesmo Minha filha toda enrugadinha Branquinha toda suja E eu peguei ela no colo E naquele dia Eu descobri O que era amor Eu conhecia o amor Eu ouvia canções Que aludiam ao amor Mas o dia que eu segurei ela no colo Pela primeira vez Eu percebi O que é o verdadeiro amor Aquele dia me marcou A minha vida foi outra A história da minha vida foi reescrita agora E tudo o que eu faço Tudo o que eu penso Tudo o que eu sonho Eu sonho Junto com a minha filha Queridos Se a Ana Luísa Você conseguiu fazer todo esse impacto Em minha vida O que dizer daquele homem Que dividiu a história Aquele que não mediu esforços Aquele que mesmo em meio As coisas mais terríveis Que o mundo estava passando Ele poderia virar as costas Deixar de lado a humanidade sofredora Cujo pau merecia o sofrimento que passava Mas Paulo escrevendo uma carta Ao livro de Filipenses No capítulo 2, verso 7 Ele diz que Cristo se esvaziou Ele não tomou Toda a sua glória Toda a sua honra O louvor dos anjos Mas ele se esvaziou E se colocou na função de servo Simplesmente Porque a paixão dele É você Eu quero nesta noite No pouco tempo que tem Falar um pouquinho Sobre o nascimento desse Deus Esse Emmanuel Que a Bíblia assim o chama Deus conosco Deus presente O Deus do agora O Deus da madrugada O Deus de todo momento Aquele que não separa de você É esse Cristo que eu quero lhe apresentar Ele nasceu por você Eu vou precisar muito da sua oração E amém que funcionou Eu achei que não estaria funcionando Mas a filha aqui É uma bênção Abra sua Bíblia Em terceira João Talvez você nem lembrava mais Que na Bíblia existiam Três epístolas de João Ainda mais a terceira Fica lá escondidinha Ela está lá antes de Apocalipse Esse é o antepenúltimo livro da Bíblia Antes de Judas Né? É o antepenúltimo livro da Bíblia Terceira João Ela é tão pequena Que ela só tem versos Ela não tem nem capítulo Verso 4 Olha as palavras de Cristo Olha as palavras de Cristo para você A palavra do Senhor diz Não tenho maior alegria do que esta A de ouvir Que os meus filhos andam Na verdade Eu pergunto a você Qual é a maior alegria de Deus? Qual é a maior alegria de um pai? Qual a maior alegria de uma mãe? O que o seu filho faz que lhe traz alegria? A Bíblia diz que A alegria de Deus É saber que os seus filhos andam na verdade É saber que os seus filhos andam nos seus caminhos É saber que os seus filhos Têm uma vida pautada pela sagrada e santa palavra de Deus Nós não sabemos que existem os filhos rebeldes Talvez você e eu Eu não conheço a sua história Mas talvez você tenha sido a ovelha negra da família Aquele filho que mais dá trabalho Aquele filho que sempre é o do contra Talvez aquele filho Que nas reuniões de pais da escola Você como pai e como mãe Era sempre o último a ser atendido Porque a professora queria gastar um tempinho a mais com você Queridos A Bíblia diz que a alegria de Deus Somos nós Quando andamos segundo a vontade de Deus O que é andar segundo a vontade de Deus? O que é o nascimento de Cristo? O que tem a ver o nascimento de Cristo Em andar na vontade dEle Em andar no caminho dEle Para que Ele possa Tornar-se sempre feliz Ao nosso respeito Querida igreja João Esse camarada Ele era conhecido como um tal Trovão Filho do Trovão Ele era um camarada Esse ovelha negra da família mesmo Um camarada que não tinha papas na língua Comigo é o seguinte Bateu, levou Comigo eu não durmo Com a cabeça quente E nem leva o desaforo para casa Talvez você conheça pessoas dessa forma E João quando conheceu a Cristo Ele era uma pessoa com esse temperamento Ele era um filho rebelde Mas a Bíblia apresenta um João diferente O Evangelho narra um João Que utiliza Que utiliza A palavra amor Por quase todos os capítulos dos livros que Ele escreve Amor Amado Queridos Filhinhos Jesus transforma alguém que era filho do Trovão Agora Naquele que seria conhecido como discípulo A grande verdade de toda a Bíblia é essa Cristo não veio apenas para buscar os perfeitos Cristo não veio apenas para buscar os cristãos Os judeus Os muçulmanos Os católicos Cristo não veio para determinar uma classe Cujo qual Ele viria a buscar Mas Cristo veio para buscar qualquer um Que queira ser salvo E achado por Ele Queridos Há um problema muito grande hoje no nosso meio Algumas pessoas acreditam ou imaginam Que placa de igreja É passaporte garantido para ir para o céu E você tem observado o número de igrejas que tem crescido ao nosso redor Cada um defende a sua Cada um diz que a minha igreja é a igreja na verdade A minha igreja é a igreja disso Quando na verdade Deus deixou o mapa ser trilhado E esse mapa é a sua forma E se há uma igreja Que está na verdade Essa igreja É uma igreja que deveria ter uma placa na porta escrito os seguintes dizeres Proibida a entrada de pessoas perfeitas Cada igreja Cada igreja Deveria ter uma placa como essa estampada em sua porta Proibida a entrada de pessoas perfeitas Tenha certeza Deus não veio buscar perfeitos Mas Ele diz ao final deste verso Que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido É um filho perdido É aquele filho repelde cujo qual Deus quer alcançar através do seu Espírito E Deus precisa nascer Cristo precisa nascer em nosso coração Mas uma pergunta que me intriga E se Jesus não tivesse nascido? Você já parou para pensar nisso? Talvez essa hipótese já passou por sua mente? E se Jesus não tivesse vindo ao mundo? O que será que aconteceria com toda a humanidade? O que será que haveria de acontecer conosco? Há um livro muito famoso Que tem esse mesmo título James Kennedy e Jerry Newcomb Eles fizeram um livro com esse mesmo título E se Jesus não estivesse nascendo? É uma leitura fantástica E eles narram como era o mundo antes de Cristo Como estava a situação decadente do mundo Os homens de Deus estavam sendo mortos O povo de Israel acabaram de se tornar escravos do governo romano E agora as tradições religiosas começaram a ruir, começaram a cair por terra A moralidade do homem havia chegado a tal ponto A tal ponto Que a degradação moral, familiar e social estava ao sonho As pessoas não amavam mais umas das outras Os valores haviam perdido todos os seus valores Se eu posso assim dizer Respeito, amor, alegria, compaixão Humildade As pessoas deixaram de amar A Bíblia já havia dito que o amor das pessoas iria se esfiar Ao decorrer do tempo Mas isso já estava acontecendo de uma maneira sobrenatural antes de Cristo As pessoas estavam ali Tentando achar Ou entender Que fim daria essas coisas O mundo estava indo ladeira abaixo E Cristo Ao observar toda a cena Ao observar a situação do mundo Ele coloca em prática A Bíblia diz na plenitude dos tempos No melhor momento Na hora crucial No momento X Deus coloca o seu plano de redenção Jesus vem ao mundo A humanidade que estava sofredora Recebe o Rei da Glória Mas não em poupas Não em honras Não em poder Mas humilde Uma projetura Montado Sobre um jumentinho Procurando quem sabe Um lugar que pudesse recebê-lo Queridos Eu estou percebendo Que estou ficando cego Que não estou vendo nada Por que é ali? Eu vou parar com esse negócio Eu não estou conseguindo ver Vocês me desculpem Eu estou tentando ler ali Mas não estou conseguindo enxergar Eu estou ficando meio cego O mundo Havia Eu vou descer um pouquinho aqui com vocês Desculpa Marco O mundo havia Chegado a uma situação Tão terrível Tão terrível Tão difícil Que os seres humanos Assim como os homens Que viveram antes do dilúvio Que foi um dos meios Achados por Deus Para destruir e aniquilar O pecado da época Eles estavam no mesmo papel A sociedade estava totalmente degenerada Eles não sabiam mais o que era homem e mulher Dado a mistura A Bíblia chama isso de amalgamação Se você observar lá em Gênesis Problemas até de relacionamentos com homens e animais Para tentar observar que criaturas viriam através desse processo O homem havia perdido o amor natural O homem havia perdido o respeito Ao seu próximo Cristo precisaria colocar um ponto final Na história do pecado e da degradação Pois éis Os profetas Isaías Jeremias Amós Todos eles estavam profetizando Que o Messias viria Porém ele o veio Não da maneira que esperávamos Mas da maneira Que ele Assim Queria apresentar-se para a terra Queridos amigos O nascimento de Cristo não é crucial simplesmente porque dividiu a história O nascimento de Cristo não é crucial simplesmente pela miséria cujo qual o príncipe do universo veio ao mundo Mas o nascimento de Cristo é crucial Porque através deste nascimento houve esperança para essa terra Esse mundo estava envolto em trevas Mas através da graça e da glória de Cristo Os seres humanos perdidos puderam observar uma luz no futuro Queridos, se Jesus não estivesse nascido Nós como homens não poderíamos inventá-lo Nós como homens não poderíamos que sequer fazer qualquer tipo De meio para tentar amenizar o sofrimento do homem Pois isso não acontecerá A verdade é que ele veio A verdade é que Cristo nasceu A verdade é que a luz veio Ele veio para o mundo Mas os homens amaram mais extremos Do que a luz A nossa tendência A nossa vontade O nosso desejo É cometer o que é errado Você já parou para observar isso? O que leva O que induz uma criança a fazer o que é errado e não certo? Talvez ele nem Teve formação Nem teve orientação ainda Ele não sabe direito discernir o que é certo e o que é errado Mas fale para uma criança Olha, não pegue aquilo Você vai ver o que ele faz Ele vai e pega Porque a sua tendência natural É para o pecado É para o erro E nós já nascemos com esse chip Implantado em nosso coração O pecado não são as coisas que fazemos Os atos que cometemos A mentira Mas o pecado é o estado que nos encontramos Somos pecadores Porque nascemos pecadores Somos marcados por essa natureza pecaminosa E o maior equívoco que existe No meio cristão, evangélico ou religioso É acharmos que por estarmos numa igreja Somos melhores do que os outros É acharmos que por estarmos aí Lendo a palavra de Deus Estamos num patamar acima Mais elevado que um irmão Ou que um irmão Ou que um vizinho Ou que um marido Ou que uma esposa que está em casa Queridos Queridos, somos pecadores E ponto final Carecemos da graça Carecemos do sangue do Senhor E é por isso que Cristo nasceu Para nos dar uma nova oportunidade de vida Amém Esse texto É fantástico O nascimento de Cristo Todos nós sabemos Foi um mar A estrela apareceu no meio do céu E ela colocava exatamente o ponto Cujo qual o rei do universo estava ali E o texto de Lucas 2, 10 e 11 Diz Mas os anjos disseram a eles Não tenham medo Dizendo a quem? Aos pastores Aos reis magos Eu já vou explicar o que significa esses reis magos Mas os anjos disseram Não tenham medo Estou trazendo a vocês boas novas de grande alegria Que são para todo o povo Hoje na cidade de Davi Lhes nasceu quem? O Salvador E é Cristo o Senhor A palavra reis magos A palavra magos vem do grego magoi E magoi não tem nada a ver com magos Que você imagina nos dias de hoje Alguém que faz mágicas Pega uma bola de cristal Desvenda o futuro Não A palavra magoi ela vem da mesma raiz de alguém De um patamar cultural elevado Alguém muito rico Alguém com status social Alguém com reconhecimento Global Então em toda a sua cidade Eram três homens Que tinham uma evidência muito grande Três homens ilustres Das suas regiões E eles foram ver Jesus E eles foram observar quem era este Cujo paus profetas haviam falado No decorrer de todo o turado De toda a vida antiga A grande verdade É que o pecado Quando ele surgiu Aqui na esfera terrestre Ele surgiu Em busca de um próprio interesse Tanto de Lúcifer Como de Adão Eles buscaram o interesse Eva buscou aquilo que Era prazível aos seus olhos Aquilo que Lhe chamava a atenção Lúcifer buscou o seu interesse Ser Chegaram a determinada altura Que fosse semelhante ao próprio Criador De todo o universo A ostentação O orgulho A glória Mas quando Jesus Veio trazer a salvação A palavra de Deus A salvação ocorre Quando Jesus Esvazia-se de si E torna-se como cego Que contraste O pecado entra Quando eu procuro Aquilo que eu quero Aquilo que me satisfaz Mas a salvação chega Quando eu me esvazio Daquilo que eu tenho E me torna um cego Alguém semelhante a Cristo Querida igreja Quantas lições Nós podemos tirar Do nascimento de Cristo Quantas lições Jesus estava conosco O Emmanuel estava aqui Ele era o Deus Ele era o Rei Ele era o Salvador Ele veio para amenizar O sofrimento da humanidade E eu quero fazer uma pergunta a você Como se tornou o mundo Depois de Cristo? O que ocorreu de tão fantástico No mundo Depois do nascimento de Jesus? Talvez alguém De uma maneira assim Talvez até maldosa Eu posso imaginar Como a morte de cruz Passou a ser uma prática Até condescendente Porque Dentro do governo romano Que a tradição não era essa Essa era a tradição judaica E eles matavam As pessoas crucificadas Mas o que você imagina Que mudou depois da cruz? Depois da vida de Cristo Este mundo Começou a existir As universidades Os hospitais Começaram a existir Depois da vida de Cristo A valorização da mulher Começou a existir mulher Depois da vida de Cristo Era impossível Era impossível Uma mulher Poder abrir a boca Era impossível Uma mulher Querer tomar voto Ou dar alguma opinião As mulheres Eram excluídas E até hoje Nos países orientais As mulheres Elas são tempos antigos Mas com a vida de Cristo Muitos paradigmas foram quebrados A valorização social A valorização dos direitos humanos A compaixão Passou a tornar-se comum Em meio Ao povo Que seguia Cristo Que denominavam-se Agora de cristãos Homens e mulheres Semelhantes àquele Que se fez de certo Para dar a vida Em lugar daqueles A grande verdade É que aqueles reis magos Quando se apresentaram A Jesus Eles trouxeram presentes E os presentes deles Eram algo assim Inusitados Ouro Incenso Mirra Lá no evangelho de Lucas Ouro, incenso e mirra Três coisas Que não são comuns Em nossa época Mas que tem uma missão espetacular Ouro Era um presente na época Que só era dado aos reis Aos líderes Aos governantes E nações A mirra Queridos A mirra Era um perfume Muito valoroso A mirra Era algo muito valioso E esse presente Era dado simplesmente Para os sacerdotes Somente os sacerdotes Os doutores da lei judaica Recebiam esse presente E o incenso Era um presente Que era uma situação Muito triste Somente no momento Da morte de alguém O incenso Era presentado Eles passavam o incenso No corpo da pessoa Colocavam faixas E ali Se colpavam Três presentes Inusitados Ouro Incenso E o mirra Três presentes Que anudem O que Cristo Quer E pode fazer Em sua E em minha vida Cristo Quer ser o rei Da sua vida É por isso Que nós Como seres humanos Precisamos oferecer a ele Tudo o que nós temos A começar por nossa casa Nossa família Eu quero abrir aqui Um parênteses Porque hoje Existe uma teologia Barata Chamada Teologia da prosperidade Onde homens Se utilizam De púlpitos de igreja Colocam uma roupa Parecida com essa Como a minha E vão nas igrejas E dizem que para você Ter uma bênção de Deus É necessário Você dar em troca Isso é o evangelho Mais escuro E barato Que degrada O nome de Cristo Que degrada Toda obra de salvação E nós chamamos isso De graça barata Porque tudo o que precisaria Ser dado Foi dado por Cristo Queridos Quando Deus diz Que quer ser o rei da sua vida Ele quer Nada mais Nada menos Que você entregue a ele O seu coração Ao entregar o seu coração A Jesus Automaticamente A sua família vai com ele Porque você As manhãs Você vai colocar Senhor Aceite O meu louvor Receba a minha família O meu filho O meu esposo Não importa Onde ele esteja Pois eu quero Que o Senhor rei E governe A sua vida Cristo quer ser Muito mais do que o rei Ele quer ser o sacerdote Na sua casa Os sacerdotes Eram aqueles responsáveis Pelo culto Pela ministração Religiosa Nos lares Cristo quer Abençoar a tua casa Todas as manhãs Todos os dias Todas as noites Como ser um sacerdote Ele é o nosso sumo sacerdote Porque através dele Adquirimos o perdão Para os nossos pecados É através do sangue Salvífico de Cristo Que eu e você Não importa A carreira de pecados A vida A ficha de pecados Que temos Não importa Quando nós chegamos a Cristo Abrindo o nosso coração Ele perdoa Tantos Quantos forem Os nossos pecados Porque a sua graça É infinda A palavra de Deus Diz que aonde abundou o pecado A sua graça Supera a dor Amém? Amém Igreja Além disso Ele quer ser o rei Da sua vida Ele quer ser o sacerdote Da sua casa E ele vai dizer Que ele já Pagou a dívida Que o pecado Incluia sobre você Ele já foi Sacrificado Em seu E o meu lar Amém O Incenso A minha Todos esses Já foram apresentados Que nos falam É assim como foram Aqueles reis malos Até Cristo Ofereceram tudo o que tinha Ofereceram a sua família Os seus bens A sua casa Ofereceram o seu lar Para ser no local Da presença E habitação de Cristo E aceitaram a Cristo Como seu Salvador Que falta agora Para nós Tomarmos esta decisão E permitirmos Que Cristo Venha morar em nós O nascimento de Cristo Não tem valia alguma Se ele não nascer no céu De que adiantaria Passar pela pia dolorosa Carregando uma cruz Do que valeria Deixar a honra dos céus Descer a esta terra Do que valeria Esvaziar de todo o poder Para se revestir Da humanidade Se você e ele Não aceitarmos Na nossa cruz A grande verdade É que Cristo Nos amou De tal maneira Que ele se deu O texto diz isso É um texto muito conhecido O texto de João 3,16 Talvez Praticamente se eu perguntasse Toda a igreja Saberia esse texto de qual Ele amou A todos Ele amou A todos A salvação É disponível Para todos A salvação É oferecida Para qualquer um De nós Que estamos aqui Nesta noite Cristo está oferecendo O caminho Da vitória O caminho Do perdão O caminho Da reconciliação Hoje Através do seu sangue Mas o texto Não para por aí O texto Continua dizendo Ele amou A todos Ele oferece A salvação A todos Mas a vida Eterna É somente Para aqueles Que creem Cristo Você precisa De vontade Você precisa Acreditar Que o sangue De Cristo É capaz De tirar De todo o mal Você precisa Permitir Que Cristo Nasça Em seu coração Você precisa Permitir Hoje Que o dinheiro Que talvez Ocupe o primeiro lugar A família Que ocupe o primeiro lugar O filho O trabalho Ele desça Talvez um degrau Para que Cristo Possa assumir O lugar E o único lugar Que ele pode ocupar Em sua vida Que é o lugar De Santo Toma Nesta noite Eu quero fazer Uma pena Para você A Ana Paula Vai cantar É um hino Muito especial É um hino Que fala exatamente Do nascimento De Cristo É um hino Que fala exatamente Do plano Que Deus tem Para você Para sua família Para sua casa Para seus amigos Enquanto a Ana Paula Estiver cantando Eu vou estar aqui A frente Orando Para você Eu quero desafiar Você a tomar Uma decisão Uma escolha Aonde você está Eu não vou pedir Para você vir Aqui a frente Mas eu quero Que aí Aonde você está Sentado Enquanto ele Estiver cantando Se você Aceita E quer receber A Cristo Como salvador Da tua casa Se você Quer permitir Que ele Nasça em seu coração E de hoje em diante Ele reina Absoluto Sobre tua vida Se você Quer tomar Esta decisão Enquanto ele Estiver cantando Eu quero Que você Se coloque De pé Aonde você Está Talvez Vai ser Uma briga Muito grande Talvez Você vai Imaginar Mas É a primeira vez Que eu estou Vindo nessa igreja Eu vou ficar De pé Será que é Para eu me batizar Será que é Para eu Não Não é isso O que eu quero É que o Espírito Santo fale Com você Você conhece Você Mais do que ninguém Você sabe As dificuldades Que você Passa Todos os dias Você sabe Muitas vezes Os pecados Acariciados Escondidos Que você comete Mas ninguém sabe Você sabe Quantas vezes Você sorri Quando na verdade Você quer chorar Talvez Quando as pessoas Moram Quando as luzes Se apagam É o momento Onde você vai Ali no escuro E começa a chorar E falar Deus 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 O que está acontecendo Comigo Pai Eu não tenho mais vontade De viver Eu olho para as coisas Olho para a situação Para as finanças Da minha família Para a situação Do meu casamento Dos meus filhos Dos negócios E eu não vejo Para onde correr Mas é nesta noite É nesta noite Que eu quero fazer Um apelho especial Do céu Permita que Jesus Nasça em seu coração Permita que o Espírito Santo Remove A sua vida Através do amor Aceite a Jesus Aceite o apelo Do Espírito Santo Permita que ele nasça em você Enquanto anda na cama Tome essa decisão especial Fique de pé E você precisa de mim Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Em sua vida O pecado Lhe feriu Sozinho Você estava Ninguém quis Me ajudar Muito longe Você andava Um grande Salvador Quais a fim Na sua história Jesus O levantou Aquele que Morreu por Você Por você Espera Ter o seu Coração O seu coração Aquele que Tomou Sua Lua Luz Para que Por ele Que Tanto Nem O Luz Novamente O inimigo Ao pecado Ao pecado Destruindo O teu ser Consumindo O seu viver Desta vez Resenço Em sua mente Uma voz Com o seu Ouvir Tão suave O vento Enflamado Enflamado Vem assim Entregue O coração A Jesus A Jesus A Jesus Entregue O coração Ao Senhor Foi Ele Em quem Tomou Em quem Sua luz Foi Ele Quem Tanto Amor Entregue O coração A Jesus Entregue O coração Senhor Foi Ele Quem Tomou Sua luz Foi Ele Quem Morreu Do céu Foi Ele Quem Tanto Amor 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 Deus quer transformar sua vida Ele Ele quer escrever a sua história Ele quer apagar as manchas que o pecado insiste em causar em você E tudo isso Ele fez no passado Ele faz hoje E há de fazer por todo sempre Porque a paixão de Cristo é você Amor 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 porque reconhecemos que sem ti nós não somos nada, podemos conseguir o status que uma sociedade impregna, podemos ó Deus conseguir bens materiais, e mostrar às pessoas talvez que somos bons, somos melhores, podemos ó Deus alcançar posições, tantas coisas ó Deus o mundo oferece, apresentando tudo isso como se fosse uma felicidade eterna, e quantas vezes imaginamos, se eu tivesse isso eu seria feliz, se eu tivesse um pouco mais daquilo eu seria feliz, seria melhor, mas na verdade, a chave do sucesso, a chave da alegria real e verdadeira, bate a porta do nosso coração todos os dias na pessoa de Jesus, como teus filhos a Deus, nós nesta noite queremos abrir a porta, queremos abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, a porta do nosso trabalho, do nosso escritório, da nossa escola, queremos abrir a porta da nossa faculdade para ti Senhor, nós queremos convidá-los Senhor Jesus para nascer em nosso coração, para nascer em nossa vida, para ocupar o lugar, onde antes coisas perecíveis ocupavam, nesse momento especial eu quero oferecer a cada amigo, cada pessoa especial, cada filho teu que se encontra aqui nesta noite Senhor Jesus, nós reconhecemos que sem ti ó Deus, a felicidade em nossa vida é apenas um momento e nós queremos algo mais, nós queremos a felicidade eterna e só o Senhor tem, por isso Senhor Jesus, nós queremos declarar diante de todo o universo, que permitimos que o Senhor Jesus nasça em nosso coração, que o Senhor Jesus perdoe os nossos pecados, e que de hoje em diante, seremos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores cidadãos, estudantes, melhores irmãos, melhores amigos, porque o Senhor Jesus faz toda a diferença em nossa vida, aceite o nosso louvor, aceite por favor a nossa adoração, pois tudo o que fazemos neste mundo, é com o único intuito, de louvar e agradecer o teu nome, pois o fazemos em nome de Cristo Jesus, amém, amém, que Deus abençoe você, que amanhã às 15 para as 8 você esteja aqui, para receber essa graça, esse amor, e essa paixão, que emana do céu, para cada um de nós, eu convido você, a saída nós vamos cantar um hino aqui, vai estar tocando uma música, convido você a trazer o seu coração, não apenas este, que você permitiu que Cristo nasceu hoje, mas o coração que você recebeu a porta, eu quero que todos os dias, você traga o seu coração aqui, porque na sexta-feira, nós teremos um evento todo especial, com este coração, que simboliza o seu, traga-o amanhã, e traga-o na sexta, caso você esqueça, caso você perca, a porta você estará recebendo o outro, mas traga, guarde com muito carinho o seu coração, ele simboliza o seu coração, sendo entregue para Jesus, e Deus abençoe, e eu quero convidar a todos, a que a saída não será ali, pelo fundo, mas sim pela lateral, nós temos, um lanchinho todo especial, um coffee break todo especial, preparado com muito amor e carinho, para cada um de vocês, que Deus abençoe a todos, uma excelente noite, e que Deus nos abençoe também. Amém. 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 Te dar, te dar, Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo o sol pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu adorar Faz o teu querer em mim Este é o meu desejo Senhor, te honrar Toma o meu coração, te adorar Tudo que há em mim, te dá amor Só te adoro, meu Senhor Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo o sol pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu adorar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo o sol pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu adorar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo o sol pra ti Eu vivo o sol pra ti